Distrito criado a denominação de São Bento dos Perizes e elevado a cidade, com o crescimento da população, hoje transformada em uma das cidades mais prósperas da região da Baixada. Essa é a estrada que liga Pinheiro a São Bento. Aqui é o portão de entrada desta bela cidade. A partir de agora, nós pinheirenses também vamos conhecer e você de qualquer outro estado do Brasil e do mundo vai conhecer esta cidade maravilhosa que também tem os seus atrativos através de uma natureza exuberante. Esta é São Bento. Essa rodovia aqui, ela leva até São Luís porque é a MA014. Mas primeiramente, você tem que passar em São Bento. Na praça mais tradicional está esta placa que homenageia os mais ilustres escritores sãobentuenses. Aqui na praça está instalado o prédio do governo municipal com sua estrutura barroca, construída no século XX. Distante 300 quilômetros de São Luís, há acesso via terrestre por meio do ferribote. São Bento se localiza na micro região da Baixada e sua população é estimada em mais de 50 mil habitantes, com uma cultura vasta que envolve danças folclóricas e bomba-boi. A economia do município é basicamente feita através do plantio de arroz, milho e feijão e também da extração de amêndoas do babassu como quase todo o Maranhão. São Bento detém um comércio variado, servindo cidades mais próximas. Outra atividade bastante expressiva é a pesca artesanal praticada nos campos que cercam a cidade. Os campos alagados de São Bento têm uma beleza ímpar que faz a cidade um lugar afável de se visitar e morar. Nós estamos aqui na EMIAC Liga São Bento a Bacurituba. Como você pode ver, este é o rio Aurá. Rio que, devido a estiais, não tem chovido por aqui por esse tempo, está com um nível muito baixo. Uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes e que tem muitas tradições, tanto culturais como religiosas. Nós temos aqui a festa do Remedinho, temos também as festas do calendário católico, além das tradições culturais como bomba-boi, quadrilhas e outras brincadeiras da cultura popular maranhense. Música Música